Olá, acadêmicos e acadêmicas, estamos iniciando mais um ResearchCast, o ResearchCast de número 28, e hoje eu vou falar sobre uma ferramenta que vai auxiliar muito pesquisadores e pesquisadoras do Brasil todo para a gente realmente entender como é que a gente está colaborando nas nossas pesquisas, nas nossas publicações, e eu estou aqui com o Eduardo Fischer e com o Juliano, que é o orientador do Eduardo, o Eduardo fez essa ferramenta chamada ViscoLab como o trabalho de TCC dele, queria dar um super oi para vocês, muito obrigada por terem aceito o convite de gravar esse podcast aqui com a gente. Oi Amália, eu que agradeço aí o convite também, e fico muito feliz aí de poder participar e divulgar um pouco as pesquisas que a gente faz aqui no Distrito de Informática da URSS. Olá a todos, também agradeço o convite, acho que vai ser bem legal poder conversar sobre essa ferramenta aqui hoje. Show de bola, meninos, o pessoal da computação é mais tímido, assim, geralmente eu converso com o pessoal, né, o pessoal da Humano já é mais assim, o pessoal da computação, eu sei pelo meu cunhado Gabriel lá, né, nossa, para dar um sorriso é difícil, mas tudo bem, vamos lá, estou brincando. O Juliano então, o Juliano então é professor associado do Departamento de Computação Aplicada do Instituto de Informática da URSS, o INF, e membro da Brazilian Computer Society, SBC, e desenvolve pesquisas na área de Internet das Coisas, 5G e 6G. E o Eduardo Fischer então, que foi o autor dessa super pesquisa e que desenvolveu essa ferramenta, ele agora é graduado, que lindo, né, escorre uma lágrima de felicidade, e engenharia da computação lá na URGS também, foi orientando do Juliano e autor desse TCC então, que desenvolveu a ferramenta ViscoLab, que a gente vai falar hoje, tirou 10 na banca, parabéns, fiquei sabendo, não consegui assistir a banca, mas fiquei sabendo, e eu vou deixar o linkzinho dessa ferramenta aqui embaixo depois na descrição do vídeo, quem quiser conferir melhor como é que a ferramenta funciona, porque hoje a gente não vai demonstrar, a gente vai só conversar e deixar um gostinho no ar. E aí, assim, eu vou começar com o Eduardo. Eduardo, você que é o autor da pesquisa, explica um pouco aí como é que é essa ferramenta ViscoLab, faz uma propaganda aí do teu peixe. A ferramenta ViscoLab é uma aplicação de visualização de colaborações acadêmicas brasileiras, então, as pessoas que virem acessar em casa aí, a aplicação está disponível em viscolab.inf.urx.br, acho que o link está na descrição, e quando vocês abrirem a aplicação, vocês vão ver que existe um grafo que representa colaborações acadêmicas brasileiras em três níveis distintos. Então, a gente apresenta aqui colaborações entre universidades, colaborações entre programas de pós-graduação e colaborações entre pesquisadores brasileiros. Então, esse grafo é baseado no conceito de coautorias, onde coautorias, uma coautoria é criada sempre que dois autores distintos, eles são listados como autores de uma mesma publicação. E nesses grafos que a gente disponibiliza, então, autores, universidades ou programas são representados como nós do grafo, enquanto arestas entre esses nós representam coautorias entre essas entidades. O grafo, então, ele foi gerado a partir de uma base de dados da CAPES. A CAPES disponibiliza dados de forma quadranual, e essa aplicação, então, utiliza os dados mais recentes, que dizem respeito ao quadrinho de 2017 até 2020. E dentro da aplicação, então, é possível visualizar mais de um milhão e duzentos mil autores, mais de um milhão e setecentas mil produções intelectuais, mais de quatro mil e seiscentos programas de pós-graduação brasileiros e quinhentas e trinta e duas instituições de ensino superior. Então, o sete é bem completo aí para a pessoa poder explorar. Nossa, show de bola! E, assim, a ferramenta é visualmente muito bonita. Quando eu entrei lá, assim, aí a gente vê aquelas bolhas e mexe em trezentos e sessenta graus e aproxima e afasta. Eu, que não sou da área da computação, achei muito visual, muito simples, muito didática da gente realmente entender como é que funcionam essas relações entre os pesquisadores brasileiros. Eu realmente gostei muito da ferramenta e acho que ela pode contribuir muito com as nossas pesquisas. E aí eu pergunto para o Juliano. Juliano, como é que surgiu essa ideia de desenvolver, então, essa plataforma? Você já tinha algum tipo de projeto de pesquisa relacionado com isso? Então, Amália, na verdade, assim, essa ideia surgiu numa discussão interna lá no nosso PPG, né? De computação na URGS. E era muito porque o que aconteceu na época foi o seguinte, as pessoas discutiam sobre relevância de pesquisa, né? Relevância da produção científica dos membros do programa e etc. E aí tem aquelas métricas clássicas de relevância que a gente consegue usar para avaliar a relevância de uma produção. Por exemplo, citações ou fator de impacto da revista onde foi publicado, aquelas coisas mais comuns, assim. E uma das pessoas saiu, um dos professores lá, não lembro quem falou, e disse que o que era relevante era que as produções mais relevantes eram as produções que tinham caráter interdisciplinar, assim, né? Quando as pessoas colaboravam entre várias áreas, daí saíam produções mais relevantes, etc. E aí a discussão foi para esse lado. E aí, na época, eu me lembro que o problema era dizer assim, como é que tu sabe que algo é interdisciplinar? Como é que tu sabe quem são? Porque, mais ou menos, assim, a gente conhece as pessoas, né? A gente conhece os pesquisadores ali do programa e sabe. Ah, fulano trabalha com o Beltran, né? A pessoa da área de computação gráfica interage bastante com a pessoa da área de inteligência artificial, por exemplo. Mas é muito difícil saber, principalmente para fora do programa, né? E é um conhecimento que é muito... depende muito da vivência, assim. Eu, por exemplo, que estava acabando de entrar na instituição, não sabia nada. Tipo assim, eu conhecia meia dúzia de pessoas, as outras pessoas, para mim, eram todas estranhas, assim. Então, era muito difícil de saber como é que exatamente se dava essa estrutura, né, das colaborações para tentar identificar quem colabora com quem, etc., para ver se isso, de fato, se reflete na prática. Daí, na época, eu acabei fazendo um protótipo, assim. Eu desenvolvi, eu mesmo peguei os dados da... Fiz a mesma coisa que a gente acabou fazendo agora de uma forma um pouquinho mais profissional. Eu peguei os dados da Carpes, que estavam disponíveis na época, fiz um protótipo lá, um dataset de um ano só, né? Então, eu peguei só o ano de 2019 ou de 2018, uma coisa assim. Era na época. E peguei o... E fiz uma versão da ferramenta só para o nosso programa. Então, fiz assim, ah, vou fazer uma versão só para o nosso programa de pós-graduação. E aí, claro, com aquela ferramenta, eu mesmo, né, consegui identificar várias coisas que eu não sabia. Quem eram os professores que colaboravam entre eles? Como é que os grupos de pesquisa mais ou menos se organizavam? Quais grupos colaboravam com outros grupos? E aí, olhando para a ferramenta, começou a surgir uma série de outras perguntas, assim. E cada vez que a gente mostrava, que eu mostrava para alguém, as pessoas faziam outras perguntas e, ah, e como é que seria se fosse assim? Como é que seria se fosse essa? E eu fui tentando manter e fazer alguma evolução da ferramenta para contemplar mais informações. Mas eu sou, como todo bom professor universitário, né, a gente cobra o escanteio e corre para a área para cabecear, né? Então, a gente faz tanta coisa ao mesmo tempo que não dá tempo de ficar mantendo uma ferramenta, né, e atualizando, etc. E aí foi que surgiu a ideia, né? Eu publiquei lá um tópico no Moodle lá dos TCCs e o Eduardo leu. A gente não se conhecia antes. E aí o Eduardo achou interessante, veio falar comigo e a gente acabou fazendo essa parceria aí para fazer o trabalho de conclusão de curso do Eduardo, né? E aí foi que a gente fez a ferramenta. Mas é uma pesquisa, digamos assim, que está meio fora da minha área de pesquisa original. Eu acho legal, sou um entusiasta, assim, dessa área, mas não é o que eu faço no meu dia a dia, assim, em geral, tá? Então, acaba que essa é a única frente de trabalho que eu tenho nessa linha de pesquisa aí, que foi agora com o Eduardo. E a gente pretende continuar, né? Estou tentando ver se a gente consegue outros alunos interessados aí para continuar esse trabalho. Tem até contatos com pessoas, depois dá para falar um pouco mais, tem contato com pessoas que são da CAPES, etc., que têm algum interesse em estender para um lado ou para o outro. Então, tem que ver o que a gente conseguiria fazer para manter a ferramenta e estender ela para outras finalidades. Nossa, que show de bola. Até, assim, totalmente fora, não está aqui nas perguntas que eu tinha mandado para vocês antes, mas não sei se vocês conhecem uma ferramenta chamada Connected Papers. Também é uma plataforma muito semelhante, só que visualmente bem mais fraquinha do que a que o Eduardo desenvolveu. E eles começaram também como um projeto de final de semana entre dois colegas que eles foram lá e montaram, só que eles são mais voltados para publicações e não para autores, né? E, sei lá, tem uma plataforma gigantesca, não sei quantos milhões de artigos que eles pegaram. E hoje ela é patrocinada, inclusive, pela Microsoft. Eles estão transformando isso em um projeto pago, né? Tem uma parte aberta, uma parte paga. E começou também com uma conversa de final de semana totalmente despretensiosa. Quem sabe a gente consegue até patrocínio para poder continuar alimentando essa ferramenta que eu acho que realmente vai ajudar pesquisadores em todos os programas de pós-graduação a se entender melhor, porque às vezes dentro do próprio programa é muito grupinho. E entre programas de pós-graduação, com certeza, uma baita ajuda, né? E aí eu vou para a pergunta, então, que eu tenho para fazer para os dois, né? Quais são as principais dificuldades que vocês encontraram, então, ao lidar com os dados da CAPES, que a gente sabe que, né, tem problemas? É, eu acho que eu posso começar a falar um pouquinho sobre isso. Tu sofreu mais do que eu. Exatamente. Bom, o dataset da CAPES, ele tem algumas características, né? Acho que a primeira que eu poderia mencionar é o tamanho dele. O dataset, ele reúne dados sobre todos os pesquisadores brasileiros, todas as publicações, então, é um dataset que, para qualquer processamento que a gente for fazer, ele vai apresentar uma certa dificuldade. Mas tem algumas características deles que representaram, acho que, os maiores desafios aí dentro da nossa etapa de processamento de dados, e eu posso listar umas delas. Então, para começar, o dataset da CAPES, ele lista múltiplas entradas, por exemplo, pegando o dataset de autores, a gente teria múltiplas entradas para cada autor do dataset, e por dois motivos. Um deles seria que a CAPES optou por listar pares de autor e produção intelectual, ou seja, para cada produção intelectual de um autor, vai existir uma entrada no dataset. essa característica, ela faz, primeiro, que o mesmo autor tenha diversas entradas, e, segundo, que essas diversas entradas de um mesmo autor possam conter informações diferentes a respeito de características do autor, como a universidade da qual ele faz parte, a área de atuação desse autor. Então, essa característica, ela introduziu uma etapa de processamento de dados que nos fez ter que inferir quais seriam as informações corretas de cada autor. No chute. É, não diria no chute, mas foi desenvolvida uma heurística que tentou adivinhar. Tomar essa decisão. É, tomar essa decisão. Um chute guiado, um chute educado. Entendi. Da forma mais correta possível, com a menor margem de erro. Outra característica, outro motivo que faz autores terem diversas entradas no dataset é o fato de que alguns papers publicados em parceria entre diversas instituições de ensino ou diversos programas de pós-graduação, eles são cadastrados no sistema da CAPES mais de uma vez. Então, o nosso trabalho se propõe a tentar identificar esses casos de duplicidade de cadastro, tanto de autores quanto de produções acadêmicas. e tentar unificar, então, essas entidades para quem deu uma olhada na ferramenta ou vai vir a explorar em um futuro próximo, vocês vão perceber que cada autor, idealmente, ele deveria ter apenas uma entrada, uma bolinha, no nosso grafo. Cada instituição de ensino tem uma bolinha só. E esse é um trabalho de unificação, então, dessas diversas entradas e tentar identificar quais as entidades são semelhantes o suficiente para serem consideradas a mesma entidade. Outro desafio que a gente teve foi a inexistência de datasets de algumas entidades específicas, então, por exemplo, a CAPES, ela não tem um dataset de instituições de ensino superior ou de universidade, digamos assim. Como o nosso grafo, ele possui essa entidade, todas as informações a respeito de universidade, instituições de ensino, eles tiveram que ser inferidos a partir de outros conjuntos de dados. Então, por exemplo, a gente sabe pelas entradas de produções intelectuais que cada produção foi autorada dentro de uma universidade com um determinado identificador e essa universidade, ela está localizada na região X e a partir desses dados, então, a gente fez um processamento de inferência para tentar criar essa universidade tal, ela fica na região X, ela tem esses programas de pós-agoração dentro dela, então, esse foi um outro desafio que a gente enfrentou no processamento dos dados. É, eu ia completar só uma outra coisa, eu já coloco o meu complemento aí, mas essa questão do dataset, a gente ter que meio que inferir as entidades a partir do dataset é um problema, que eu acho que é bem significativo, assim, e acaba acontecendo, né, de a gente, por exemplo, ter que inferir qual é a instituição de um pesquisador, que é um negócio que deveria meio que estar associado ao pesquisador, mas não está, e aí a gente tem que inferir pela quantidade de produção, então, por exemplo, assim, né, só para dar uns exemplos, quando a gente consegue determinar que o Juliano lá é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por exemplo, porque a maior parte da minha produção intelectual está vinculada à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas eu tenho vários outros artigos que estão vinculados a outras instituições por causa das colaborações, sabe, então, acontece, não é mais exceção do que regra, mas acontece, por exemplo, de ter um professor que é de uma universidade, mas ele produz mais fora da universidade do que dentro e ele acaba sendo, por exemplo, inferido na ferramenta como sendo professor de outra universidade que não é a dele de origem. Isso aí acontece, como o dataset não é, eles não fizeram o dataset para nós, eles fizeram para a avaliação deles, então, a forma como o dataset está estruturado, organizado, dificulta um pouco, a gente faz com que a gente tenha que fazer essas inferências que nem sempre são precisas, então, isso é realmente um problema. Outra coisa que eu acho que é complicado e que poderia ser resolvido em relação ao dataset da CAPES é que ele é um dataset que ele está no passado, então, a gente está olhando para a avaliação quadrional que ela foi de 2017 a 2020. É, então, ele está datado já, ele está datado e a CAPES tem os dados mais atuais, só que eles não disponibilizam, eles disponibilizam com o passar do tempo, mas eles estão atrasando muito agora a disponibilização dos dados, então, eles já têm os dados com certeza de 2021 que não estão disponibilizados ainda porque isso foi reportado no ano passado e eles vão ter agora os dados de 2022 que vão ser reportados agora, acho que é no final do ano, no início de 2023, então, teoricamente, os dados já estão com eles, eles só não disponibilizaram ainda, até isso foi contando história, já que nós estamos falando num podcast, isso foi um temor, assim, porque a CAPES só tinha disponibilizado os dados até, acho que, 2019, até, faltavam uns dois meses para o Eduardo do terminal do TCC dele, e ele não tinha os dados ainda, e aí, quando, assim, faltava, acho que dois meses a gente já estava pensando em alternativas e aí a CAPES disponibilizou os dados de 2020 e completou o dataset, né, que estava faltando um pedaço, então, completou o dataset e ele conseguiu fazer no final lá do TCC o processamento completo de todos os dados da CAPES para ter pelo menos o dataset do quadriê inteiro, né, então, aí a gente conseguiu ter uma figura ali de quatro anos fechado com todos os dados direitinho, mas isso é ruim, o ideal é que eles disponibilizassem esses dados um pouco mais rápido, sabe, deixassem os dados disponíveis assim que eles são divulgados, porque os programas têm que divulgar e isso tem prazo, né, então, eles poderiam divulgar mais rapidamente. É, até falando do outro, se tiver alguém da CAPES ouvindo aí, né, vamos pedir por favor, né, e pior é que tem uma galera da CAPES do CNPQ que são nossos seguidores e que nos assistem, então, lá em Brasília, metendo a mão na massa, então, quem sabe, chega lá a notícia, mas eu até ia comentar pelo outro lado, né, porque eu como fui representante de CENTE do meu programa de pós-graduação quando eu estava fazendo doutorado, eu ajudei a montar essas informações para mandar para avaliação quadrional do nosso programa de pós-graduação e essa coleta de dados, com certeza, o Juliano deve conhecer, talvez o Eduardo não tanto, ela é muito manual, a gente monta relatóriozinho no Excel para mandar para a CAPES, então, assim, se tivesse algum tipo de plataforma automatizada em que os programas estivessem sempre alimentando, né, não precisaria fazer toda essa reunião quadrional e avaliação não sei o que para mandar, que fosse quase em tempo real, com certeza, esse dataset poderia ser melhor organizado e até não ter tanto essa duplicidade, porque eu estava pensando, você dando o exemplo ali, estava pensando, o pessoal que está fazendo doutorado, né, eu estava fazendo doutorado 2017, 2020, as minhas publicações estavam vinculadas a essa instituição que eu estava fazendo doutorado, no caso, a PUC, se eu tivesse entrado como professora universitária em uma outra instituição e começasse a publicar também, olha a confusão disso, de um lado eu sou discente, do outro lado eu sou docente, aí, claro, ia ficar duplicado na base de dados o meu nome e sem falar do nome, porque meu nome é Maria Amália Dutra Machado, daqui a pouco sai Amália Machado, daqui a pouco sai Maria Amália Dutra, daqui a pouco sai Maria Amália Machado, eu vou ter umas quatro entradas, lá, cinco entradas e aí vira confusão, então, realmente, se a gente pudesse integrar essa coleta de dados do início ao fim, poderia ter uma ferramenta com, não dá tanta dor de cabeça para o coitado Eduardo, né? Exatamente. É bom, é bom que a gente vai poder fazer uns dez TCCs aí, não vamos conseguir resolver todos os problemas dos dados da CAC. É, eu vi, tem bastante trabalho por aí. E aí, eu vou perguntar para os dois também, há possibilidade de inserir dados de outras fontes? Por exemplo, quando eu li lá, eu tive a oportunidade de ler o TCC lá do Eduardo e ficava assim na minha cabeça, ok, tem esses dados aí, mas será que, de certa forma, eles não estão um pouco infladinhos, né? Porque, por exemplo, pode ter uma publicação, é que eu sei que, na área de vocês, congresso é maravilhoso, na nossa área, não faz nem cócegas, assim, não faz diferença nenhuma para nós, não tem pontuação, não tem nada, é só para se divertir. Então, acaba dando uma inflada nesse caso, porque não tem fator de impacto, não tem nada. Então, seria possível colocar dados de outras fontes ou, por exemplo, o fator de impacto do JCR, do SJR, criar novos filtros, por exemplo, por ano, se eu não me engano, não tem por ano, né, o filtro. Pensando de cabeça agora, eu acho que não tem por ano, tem por instituição, por programa de pós-graduação, por linha de pesquisa não tem filtro, mas a gente consegue ver e tem por autor. Mas, por ano, por exemplo, se eu conseguisse fazer ali uma linha cronológica de evolução, ou, enfim, outras funcionalidades, o que vocês visualizam nesse sentido? Bom, acho que vou separar tua pergunta em duas partes. Eu vou responder primeiro a questão da utilização de dados de diferentes fontes, e depois a gente fala um pouquinho sobre a possibilidade de expansão das funcionalidades. então a aplicação ela foi desenvolvida basicamente com dois módulos principais. O primeiro deles é o módulo de processamento de dados, onde a gente pega os dados, nesse caso, da CAPES, faz todo o tratamento, faz inferências, tentar adivinhar quais nomes são a mesma pessoa, enfim, e gera um arquivo, uma série de arquivos finais com os dados processados. Até vou fazer um parênteses aqui, se tu me permite te interromper, porque a galera que está nos assistindo não é da área da informática, e acha que isso é dois cliques e o beleza está fácil. Mas eu li no teu TCC que teve um processamento de dados, levou cinco dias o computador processando, não foi? Exatamente. É uma coisa fácil, assim, né? Não é tomar um café. Principalmente a questão de inferência de nomes, né? A gente tem, como tu citou anteriormente, um mesmo autor pode aparecer com o seu próprio nome escrito de formas diferentes, tanto com sobrenomes faltando, quanto com acentos diferentes, então tentar identificar quais desses autores dentro de um dataset gigantesco como da CAP são a mesma pessoa é algo que requer um processamento bastante grande, assim. Então, sim, realmente é uma etapa... Eu arrisco a dizer que foi a etapa mais trabalhosa desse trabalho, não foi nenhum desenvolvimento da aplicação em si. Mas, enfim, esse seria o primeiro módulo da aplicação. O segundo seria a aplicação de visualização. Essa aplicação, ela pega esses dados de saída, ela insere em um banco de dados de grafo e a aplicação web que a gente pode acessar pelo browser, ela consome esses dados. Esses dois modos, eles foram feitos de modo, de forma a ser bastante desacoplados uns dos outros. Então, caso a gente quisesse utilizar novas fontes de dados, o que precisaria ser feito é simplesmente ou tentar mapear os dados dessa nova fonte para os pontos de dados que já estão sendo utilizados da CAPES, de forma a utilizar o mesmo processamento de dados e gerar os mesmos arquivos finais que poderiam simplesmente ser importados na aplicação ou, caso não exista um mapeamento direto entre pontos de dados, aí teria que ser feita alguma pequena alteração nesse código de processamento para tentar incluir ou novos dados ou substituir dados que não existem, não tem correspondência. Mas não seria um trabalho extremamente trabalho, não seria algo impossível, digamos assim, a gente não precisaria reescrever toda a aplicação, o fato de elas estarem desacopladas facilita bastante esse processo. Então, acho que isso provavelmente responde à primeira pergunta. E aí, sobre a segunda parte, tu mencionou a possibilidade de introduzir novos filtros por ano ou até alguns outros filtros diferentes. Assim, existem diversas features que a gente gostaria de ter implementado, mas que acabou que não deu tempo de implementar dentro do prazo do TCC, mas a aplicação está estruturada de uma maneira que facilita o desenvolvimento desse tipo de feature, principalmente falando sobre filtros. Isso porque a gente utiliza uma base de dados de grafo, nesse caso é a base de dados Neo4j, e ela permite que sejam feitas consultas com diversos parâmetros diferentes, um desses parâmetros poderia muito bem ser o ano de cada publicação, enfim, então, seriam features que poderiam ser facilmente implementadas em trabalhos futuros e acho que quando a gente fala um pouquinho sobre a possibilidade de extensão desse trabalho, a gente pode tentar entender quando isso poderia acontecer. Só comentando, então, complementando, a gente, isso foi uma das coisas que acho que a banca também levantou, perguntou, e sim, eles sugeriram usar, por exemplo, os dados do Lattes, do CNPq, porque em geral estão mais atualizados, o pesquisador, assim que a publicação é aceita, por exemplo, o pesquisador já pode atualizar o celular e colocar os dados lá, ia ser um outro problema, porque primeiro você tem que conseguir coletar os dados do Lattes do CNPq, que não é fácil, porque eles não permitem que você pegue direto da internet, tem uma burocracia lá, uma questão que você consegue equacionar com eles, mas eu já ouvi dizer que é difícil, e também, assim, outros formatos, você teria que equacionar para pegar dados dessa fonte, por exemplo, daria para pegar dados mais atualizados aí. Uma outra fonte que a gente pensou em usar, até tu mencionou o Connected Papers lá, o Connected Papers usa o Semantic Scholar, que é uma, tipo, uma espécie de componente do Google Scholar, é, e esse Semantic Scholar é bem bom, ele tem uma API, uma interface de programação lá que dá para tu usar os dados, só que é paga, ela tem uma versão gratuita, mas ela tem limites, e aí é uma questão que teria que ser pensada, daria para incorporar talvez alguma coisa pegando dados de uma API como essa, né, mas aí eu acho que teria que ser mais para a aplicação, para pegar sob demanda e tal, porque a gente não conseguiria pegar para todo o dataset, a gente chegou a fazer os cálculos ali para ver quanto tempo demoraria com a versão gratuita para pegar os dados, para popular todo o dataset, por exemplo, e ia ficar, não ia dar, ia passar anos lá pegando dados por causa das limitações, então a gente ou precisaria ter uma assinatura lá, por exemplo, para poder pegar os dados, ou então teria que achar alguma outra alternativa, mas assim, isso é uma coisa bem importante, aquilo que tu está mencionando é a primeira coisa que salta aos olhos, assim, né, quando tu olha para o grafo, tu vê que as bolinhas têm tamanhos diferentes, em tese, a bolinha maior tem mais relevância, a bolinha menor tem menos relevância, mas a relevância é dada pelo contador de produções, né, então se a pessoa produziu 300 artigos que não valem nada, né, ela vai aparecer com uma baita de uma bola lá no meio do grafo e a gente não, e a gente não tem essa noção, essa dimensão aí do, quer de novo, né, a mesma discussão lá do começo, aquela questão do impacto da pesquisa e tal, então teria que achar outras formas, outras fontes aí melhores talvez para parametrizar esse grafo aí, deixar ele mais interessante e de fato representar a relevância, representar a relevância das pessoas em termos de pesquisa. Entendi, e até estava pensando aqui o próprio Orsid, né, porque agora o Lattes, por exemplo, ele já permite que você integre o Orsid, que é aquele tipo um RG de cada pesquisador, e aí talvez até ajudaria vocês a não precisar ficar limpando essa base de dados para não juntar dois autores com nomes diferentes ou alguma coisa assim, porque eu poderia pegar esse ID do próprio Orsid, né. vou fazer então, eu queria saber se tem planos futuros para essa plataforma, se tem planos de divulgação dessa ferramenta, eu já estou, né, ajudando aqui, acho que é muito importante que a gente tenha acesso a isso, ainda mais que acesso livre, né, a gente pode entrar aí à vontade, até convido todo mundo que está nos assistindo aí a entrar e lá mexer, porque realmente é uma plataforma fantástica, mas enfim, tem planos? Não? como é que está isso? Eu tenho, não sei se o Eduardo tem. É, eu... O Eduardo só quer se formar, né, Eduardo? Eu estou encerrando a minha participação no projeto por aqui, eu preciso retornar ao mercado de trabalho, então, tornei o meu foco agora é esse aí, estou planejando. Não tem plano de ir para o mestrado, né, não vale a pena para ti, né? Não tem, no momento não tenho planos, estou querendo ir diretamente ao mercado de trabalho, mas vale dizer que a aplicação, ela é gratuita, ela é de código aberto, então, qualquer pessoa que tiver interesse em analisar o código, melhorar a ferramenta, pode acessar o GitHub ali do projeto e trabalhar nele, mas eu acho que o Juliano pode falar um pouquinho mais aí sobre os planos dele de continuidade do projeto. Isso é, a gente, a primeira coisa que eu ia dizer era justamente isso, né, assim, a ferramenta, ela foi desenvolvida e ela está disponível, tanto a visualização ali da ferramenta está disponível e ela fica lá no nosso, na nossa infraestrutura do instituto, lá não tem, a gente não, obviamente, não tem custo, ninguém paga nada para usar e também a ferramenta nem é nossa, a ferramenta é da comunidade, porque a gente publicou o código todo, quem quiser ir lá e mexer, claro, só tem que falar com um de nós porque para poder, quer dizer, a pessoa pode criar um fork lá, como a gente chama, da plataforma e sair desenvolvendo e fazer o que quiser, não precisa pedir permissão para nós, mas se ela quiser incorporar de volta as funcionalidades na própria ferramenta para deixar disponível, por exemplo, aí sim, aí a gente pode conversar e quem tiver interesse em colaborar e contribuir direto no repositório lá, é só pedir, a gente com certeza vai ter interesse e vontade porque a gente quer mais em que a ferramenta evolua, né, e em termos de planos mais concretos, assim, o que eu, mais ou menos o que eu mencionei antes, assim, a minha intenção nesse primeiro momento é continuar tentando fazer isso com trabalhos de conclusão de curso, então eu até agora conversei ontem com um aluno que tem interesse talvez vá vá tocar aí mais alguma 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 nova funcionalidade, alguma coisa em cima dessa mesma plataforma e, assim, a ideia inicialmente seria fazer uma espécie de, assim, parar um pouco fazer uma espécie de novo levantamento de requisitos, assim, né, ver o que que a partir do que já tem, né, o que que as pessoas querem, né, o que que pensando com, né, vestindo o chapéu de um usuário, por exemplo, alguém que trabalha com avaliação da CAPES, por exemplo, né, o que que uma pessoa que trabalha nas avaliações da CAPES gostaria de saber, o que que um coordenador de programa de pós-graduação gostaria de saber, sabe, pegar esses atores e essas pessoas, de repente, conversar com elas, entrevistar, o que que eles, o que que eles fazem, né, e o que que seria interessante de extrair informação dessa ferramenta. Por exemplo, eu já conversei com uma pessoa que trabalha nos comitês da CAPES, etc, de avaliação diária da CAPES e tal, e uma das coisas que eles, por exemplo, avaliam dos pesquisadores é um negócio que eles chamam de independência. Eles, assim, ah, pra poder dar, por exemplo, bolsa de produtividade pro pesquisador, a gente precisa saber se o pesquisador é independente, ou se ele depende de outro pesquisador, né. Sim, faz o trabalho sempre com a mesma pessoa, né. Exato, é, se aquele cara trabalha sempre só com a mesma pessoa e não tem outras relações com mais ninguém, né, ele teoricamente ele tá completamente independente, tu tira a produção daquele cara, né, da outra pessoa, aquele cara fica sempre esvaziado, não fica sem nada. Então, tu precisa avaliar se uma pessoa é independente, por exemplo. e é uma coisa muito subjetiva, assim, né, porque, claro, tu consegue mais ou menos olhar na produção e é um trabalho manual, né, que a pessoa tem que olhar a produção e olhar os coautores, então, tá uma trabalheira, né. Enfim, esse tipo de informação, né, poderia ser de alguma forma codificada, ou na visualização, ou até através de algum tipo de métrica, ali, de desempenho em relação às relações das pessoas, né, a qualidade das relações, alguma coisa assim. Fazer um índice de dependência. Exato, exato, tem que pensar um pouco, mas, assim, esse é o tipo de coisa que surge quando tu fala com alguém que trabalha na... Porque, por enquanto, a gente tava tentando fazer algo que a gente achava interessante, né, acho que, de repente, o próximo passo teria que ser fazer algo que cumpra lá, né, que vá, pelo menos, de encontro aos requisitos do usuário, das pessoas que vão, vendo no futuro, talvez, usar a plataforma. É mais ou menos nessa linha que a gente tá indo, assim, mas o nosso trabalho é, como é, né, não é amador, assim, mas é um trabalho de quem gosta do que faz, a gente não faz isso por... Não é comercial. Não é comercial, a gente faz porque gosta, então, é um trabalho que a gente vai fazer com os recursos que tiver, sabe, não tem nada muito mais, não tem uma ambição muito maior do que essa, pelo menos, por enquanto. Ah, perfeito, até vou fazer o seguinte, quem estiver assistindo o vídeo aí, depois, aqui no nosso canal no YouTube, ajuda aí o Juliano, coloca nos comentários, vai lá, vê a ferramenta e coloca sugestões, comentários, o que você achou, e aí depois a gente tem ali também um dataset para ajudar vocês, né, o pessoal é super colaborativo aqui, coloca os comentários lá no YouTube e sempre traz esse feedback, eu acho que pode ser, pode ajudar também. e aí eu vou perguntar para o Juliano, então, como você enxerga que essa ferramenta, né, assim, mais professor, né, mais docente, mais autor de publicações, como você enxerga que essa ferramenta pode ajudar, então, a aumentar as colaborações entre os pesquisadores da mesma área, da mesma instituição ou mesmo de outras áreas e de outras instituições, assim, como você vislumbra isso? Então, assim, eu acho que o que que eu sinto, assim, como pesquisador desde o começo, desde quando eu comecei, né, eu sinto que há tantas avaliações da CAPES quanto as próprias, as outras, eu meio que mencionei isso lá no começo, né, mas assim, vou recapitular, tanto a avaliação da CAPES dos programas quanto a avaliação do, as próprias métricas de avaliação de pesquisadores de pesquisa em geral, elas são muito individuais em geral, né, normalmente elas são muito individuais, ou elas são por publicação, ou é a quantidade de citações que a pessoa teve, etc., é mais difícil de fazer, de avaliar a qualidade ou a relevância das colaborações e assumindo, claro, né, que colaboração é algo importante, né, porque, né, aparece até na própria avaliação da CAPES tem um pouco disso, né, de avaliar as colaborações, né, fatores como internacionalização, etc., são coisas que pesam, são indicadores que de alguma forma pesam nos índices de avaliação, o que eu acho que talvez a ferramenta pudesse contribuir num futuro, assim, seria com algum tipo de métrica mais específica, mais precisa para indicar esses fatores, assim, qual é a qualidade das relações de uma determinada pessoa, por exemplo, qual é o quanto uma determinada pessoa influencia nos seus colaboradores, ou, né, para tu conseguir ter métricas que não sejam só um contador de citações, ou, porque tem essas métricas, além de tudo, são mais fáceis de manipular, digamos assim, né, então as pessoas começam a manipular as métricas, é sempre assim, né, tu cria um sistema baseado numa métrica e aí as pessoas descobrem que aquela é a métrica e aí elas vão lá e tentam, de alguma forma, inflar a sua própria métrica para conseguir mais recursos, etc e tal, nem sempre isso é uma coisa ruim, né, mas muitas vezes é, né, as pessoas começam a se orientar pela métrica, né, que tu defini, quando é uma métrica teoricamente simples, assim, por exemplo, com contador de citações, a pessoa consegue, de alguma forma, inflar suas citações lá. Eu acho que esse tipo de métrica menos, menos assim, pontual, menos individual, por exemplo, né, a qualidade das relações, alguma coisa do tipo, é algo que talvez vá ser mais difícil de se manipular e criar artificialmente e talvez seja uma coisa que no futuro a ferramenta possa ajudar aí nessa, na identificação, né, dessas pessoas que conseguem fazer boas relações, conseguem fazer boas pesquisas com relações interessantes e também pode ajudar no contrário, eu não mencionei isso antes, mas isso é uma outra coisa que também surgiu, né, e é um problema recente aí que são alguns pesquisadores, enfim, você entende, alguns pesquisadores que fazem, assim, redes de produção, assim, né, então, os caras começam a publicar vários artigos com vários autores que são os mesmos autores durante muito, muito tempo e aí aquela produção de todos os autores explode, assim, né, porque de alguma forma, artificialmente, né, o grupo tá, né, se empurrando pra tentar subir nos rankings lá e tal, e, enfim, né, isso é, pode ou não ser um problema, depende de cada caso, mas é uma coisa que, por exemplo, esse tipo de ferramenta ajuda a encontrar bem facilmente, assim, até acontece, às vezes, a gente acha lá um grupinho, assim, de pessoas que têm muitas produções e eles só produzem dentro daquele grupo e é uma, né, fazem uma, e aí, claro, é uma questão de olhar e ver mais detalhadamente o que tá acontecendo ali, né, qual é o fenômeno que tá acontecendo ali, mas ajuda a identificar, então, tem várias coisinhas aí que eu acho que a ferramenta pode ajudar no futuro e pode ajudar a melhorar, talvez, essa, a identificar esses fenômenos e melhorar a qualidade da pesquisa de uma forma geral pra que ela seja mais orgânica e que tu consiga direcionar os recursos para os lugares certos, né, direcionar os recursos pra quem tá, de fato, fazendo produções mais importantes, relevantes, enfim, mais ou menos por aí. Show de bola. Eu vou fazer a última pergunta, já estamos nos encaminhando pro final, e aí é uma pergunta, eu não quero deixar ninguém constrangido, não quero pisar no pé de ninguém, mas, como é que foi essa relação orientadora orientando, assim, eu já gravei, acho que uns três vídeos conversando com a minha orientadora, mas, né, é a minha orientadora, agora eu vou ter a oportunidade de conversar com o orientando e o orientador, como é que foi isso? Não discutir a relação ao vivo. DR. Vai lá, vai lá, Eduardo, como é que foi a sua relação? Já te formou, Eduardo, já tirou nota, não tá valendo nada, pode ficar bem à vontade. Agora eu posso falar a verdade já, né? Pode. Falando sobre a relação, o Juliano, como orientador, é um orientador excelente, assim, eu recomendo para todos os colegas que vêm me perguntar como foi o processo de orientação do TCC, eu acho que esse trabalho, ele durou praticamente um ano, né, o TCC do curso de Engenharia de Computação é dividido em duas etapas e cada etapa ocorre em um semestre, então, durante esse um ano a gente teve reuniões semanais de acompanhamento do progresso, discussão de quais seriam as próximas etapas, assim, o trabalho todo do professor é extremamente organizado, eu não tenho, eu acho que nada a reclamar, assim, eu recomendo a todos que vieram um bom orientador no curso de computação da URGS, falem com o Juliano. Ai, coisa boa, eu acho máximo isso porque a gente ouve muito sobre relações tóxicas, né, entre orientandos e orientadores, e eu acho que vai vir uma leva agora de pesquisadores super jovens que, eu vi uma frase ontem que para mim, assim, faz todo sentido, né, só porque você apanhou para aprender não quer dizer que você tem que bater para ensinar. E eu acho que é mais ou menos isso, apesar da gente às vezes passar por situações um pouco complicadas, acho que o Juliano pode até falar melhor do que, né, do que eu nisso, né, a gente às vezes, principalmente na pós-graduação, a gente ouve umas coisas, né, que ah, desce aquele, né, enfim, às vezes nem no orientador, né, mas de alguém de um congresso, alguma coisa, eu acho que vai vir uma leva agora de pesquisadores mais jovens que não tem mais essa nhaca de academia, assim, né, que tem que humilhar para poder ajudar e eu fico feliz de ouvir o Eduardo, então, e o Juliano com certeza mais feliz ainda. E você, Juliano, como é que você vê essas relações? Então, eu agradeço aí pelos comentários do Eduardo, eu já, inclusive, eu, inclusive, recebi já alunos indicados pelo Eduardo, né, porque ele já indicou outros alunos que já vieram me procurar. Eu acho que o Eduardo é um tipo de orientando que o orientador sempre quer ter, assim, porque é o tipo de orientando que não dá nenhum trabalho, se vira sozinho, etc. Eu não sou um orientador muito de ficar, assim, de babar do aluno, assim, sabe, a minha relação normalmente com os meus orientantes é uma relação muito mais de parceria, assim, sabe? Nem deve, eu sempre comento isso, nem é papel do orientador ser babar, né? A gente tem que desenvolver a nossa própria autonomia, né? Exato. Eu parto do princípio de que a pessoa lá, o aluno, o Eduardo, nesse caso, por exemplo, tá automotivado, assim, é tu que quer fazer teu trabalho de conclusão, é tu que quer te formar, sabe? Se tu vai querer fazer um trabalho de conclusão comigo, é, né, tipo assim, é tua responsabilidade te organizar, né? Tipo assim, aparecer nos dias de remarcados nos horários de reunião, separar horários pra trabalhar, porque o Eduardo, durante uma parte do TCC dele que tava trabalhando, então ele tinha que separar horários no dia dele e se organizar pra trabalhar. Tipo assim, a pessoa não tá no começo do curso, tá no final, né? Tipo, tu é um adulto responsável, né, tem um emprego, né, te vira, sabe? Eu faço meio, a mim, o meu estilo de orientação é meio esse, assim, então a gente costuma, eu costumo me dar bem, assim, com pessoas que nem o Eduardo, porque o Eduardo é super auto-organizado, ele vai lá, ele se organiza nos horários dele, ele produzia toda semana, ele produzia algo, a gente se reunia, conversava sobre o que ele tinha produzido, sabe, não acontecia, não era como se, não era como se eu precisasse, de fato, ficar puxando, né, o Eduardo, alguma coisa assim, ele vinha, trazia material, a gente discutia, toda semana tinha coisa nova, eu acho que foi super, pra mim também, foi super bom, assim, e quem dera, todos os alunos fossem assim, sabe, eu acho que o, eu acho que o, a, né, a banca foi super, né, tranquila, e foi, os comentários da banca foram muito bons em relação ao, ao desempenho do trabalho, eu acho que o Eduardo fez, até talvez mais do que se esperaria, pra um tempo, pra o, a quantidade de trabalho, ele produz, né, o que se consegue produzir dentro do espaço de tempo, de um TCC, enfim, né, vou ficar rasgando elogios aqui, mas, eu, 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 eu acho que, pra mim, assim, uma boa relação de orientando-orientador é mais ou menos como foi nossa, assim, eu acho que foi bem, é uma relação modelo, assim, de orientador-orientando. Ai, que legal, fiquei muito feliz mesmo de ouvir vocês falando, eu acho que isso só alimenta coisas boas, né, pra quem estiver nos assistindo aí, estiver passando por uma situação difícil, não é sempre assim, isso não é o normal, e quem estiver aí passando por uma situação boa, reconheça seu orientador, sua orientadora, né, e quando se tornar um orientador, uma orientadora, porque a maior parte dos nossos, é, seguidores são mestrandos, mestrandas, doutorandos e doutorandas, então que se espelhe aí no trabalho do Juliano, em poder contribuir pra que pesquisas, né, tanto na graduação, como na pós-graduação, possam ter um impacto na nossa sociedade muito grande, como por exemplo, do trabalho aí do Eduardo. Queria super agradecer, é, a participação de vocês aqui, o Aceite, em ter gravado aqui com a gente hoje, esse podcast, né, poder divulgar essa ferramenta tão, tão legal, em breve eu vou gravar um, um pesquisa na prática, mostrando a ferramenta aqui na prática, pro pessoal também um outro vídeo, é, tem alguma mensagem final aí, pros nossos seguidores? É, eu gostaria de agradecer a oportunidade, foi um prazer aqui poder conversar sobre essa ferramenta, que, é, foi uma parte muito importante da minha vida aí no último ano, me dediquei bastante a tentar fazer algo legal, é, e te agradeço bastante pelo teu trabalho, a gente tá divulgando o Viscolab pra comunidade, acho que é uma parte bem importante, né, não adianta a gente desenvolver uma ferramenta que fica ali perdida, e ninguém, ninguém sabe que existe, então é isso aí, foi um prazer e obrigado pela oportunidade. Eu também, também agradeço muito pela oportunidade, agradeço pelo teu, pelo teu empenho aí, em puxar essa frente, né, de divulgar o que a gente faz na universidade, etc, a gente não tem definitivamente essa, essa skill, então a gente precisa de alguém que nos ajude a, né, a encontrar as coisas interessantes, se divulgar de uma forma que chegue no público final, que não seja uma coisa chata, através de um texto longo, que é aquelas coisas que a gente costuma fazer, né, então, que bom, né, que bom que tem alguém que se preocupe em fazer, produzir esse tipo de conteúdo, chamar pra conversar, sempre que tu tiver interesse, e quiser conversar sobre alguma coisa, conte conosco aí, a gente tá sempre disponível pra, pra conversar, tá bom? Obrigado. É perigoso isso, viu, porque eu vou chamar mesmo, hein, quando eu precisar de alguma coisa, eu vou mandar e-mail. Gente, de verdade, muito obrigada mesmo pela companhia, acho que o papo foi ótimo, e você que tá nos assistindo aí, depois, clica aqui embaixo e conheça lá a ferramenta ViscoLab, vai ver como é que tá o teu programa de pós-graduação, como é que tá a tua atuação, nas publicações científicas, pra fazer mais parcerias, então. Muito obrigada, até a próxima. E até a próxima.